Olá pessoal, beleza? Mais uma vez o Tom Drones trazendo aquele voo FPV É, no começo ali você já viu ali a botina do Tom Drones Mas então galera, acordei bem cedo, pode ver que tem um pouco de neblina ali na frente Mas vamos fazer o nosso voo, explorando bem o lugar aqui galerinha É isso aí, vamos focar aqui e vamos fazer aquele voo galerinha É isso aí, vamos que vamos, olha só galera, um lugarzinho aqui, um lugar muito lindo Vamos passar perto do poste ali, já começando um voo naquela adrenalina Aí foquei e vamos que vamos, vamos passar perto aqui do poste galera Fazendo voo de exploração Tem um muro aqui, olha só o poste aqui do meu lado direito O sensor já começou a pitar aqui, vamos que vamos Aí chegamos aqui atrás do muro E esse muro aqui galera, é alto pra caramba Olha só, bem cedo E o tempo está armando para a chuva Mas é isso aí, vamos fazer o nosso voo rapidinho Pra gente voltar com o drone rápido Antes que de repente possa cair chuva Olha só o lugar galera, estou aqui quase um metro do chão aqui Olha só, bem próximo do chão Gosto muito desses voos rasteiros galera Gosto demais, não consigo mudar o estilo Mesmo que os riscos sejam grandes, mas vamos fazer o nosso voo Olha só o lugar Muito bonito aqui o lugar, muito lindo mesmo Olha só a paisagem na frente lá, de fundo né Quase posei o drone aqui Mas é isso aí, vamos chegar aqui pra gente ter aqui uma visão melhor Olha só Olha só o lugar, lindo demais Sempre falo né, só o drone mesmo pra nos proporcionar essas imagens incríveis né Olha só Eu acho incrível no meio das matas fechadas ter vários coqueiros, olha só Vamos aproximar aqui, vamos fazer o nosso voo Bem baixo né, entra aqui as copas das árvores Eu gosto muito de fazer esse tipo de voo Olha só, passando perto aqui dos coqueiros aqui Mas é engraçado, eu nunca vi coco nesses coqueiros, não sei se é coqueiro selvagem Olha só, no meio das matas aqui tem vários coqueiros, olha o outro no meu lado esquerdo Olha lá, lá na frente, olha só, vários coqueiros no meio das matas aqui É, é isso aí, vamos jogar o drone pra frente Daqui a pouco a gente vai chegar num lugar lindo, aqui eu conheço bem o lugar Sempre gosto de fazer voo nos meios assim, do verde, das matas Olha só, eu tô vendo alguns passos aqui do meu lado esquerdo Tem algumas vaquinhas ali pastando É isso aí, olha só O problema são as maritacas né Elas gostam de voar perto do drone Maritaca e andorinha Olha que outro pé de coco aqui, olha só Mas é isso aí, olha só o lugar galera Olha só que lindo aqui o lugar Muito lindo aqui o lugar Começou a dar um pequeno sereno aqui galera, uma chuvinha né Mas vamos continuar, vamos continuar Vamos fazer o nosso voo rápido Olha só o lugar, lindo lugar Olha só, sempre fazendo o voo, encontro com uma goa, né Açude Olha só Vou voar aqui mais alto um pouquinho Pra não tirar a privacidade né De quem mora aqui né galera Olha só o lugar galera, lindo demais Olha só Muito bonito aqui o lugar Que maravilha Tem um branquinho no meio ali do Da lagoa Olha só Que imagens lindas Olha só Tô vendo ali um caminhão ali Deve ser algum tipo de empresa ali, alguma coisa Né Olha só a casa aqui do meu lado direito Olha só o negócio aqui que eu falei pra vocês No meio da lagoa Olha só a casa aqui, que linda galera Olha só Muito linda outra casa aqui Ó Várias casas né Só casa lindas, olha só É É galera E começou a chover aqui Mas não está chovendo né Forte não Aquela chuva fininha E vamos voltar com o drone né Porque Eu não quero que Que mole o motorzinho né Olha só Vários eucaliptos ali Do meu lado esquerdo O lugar aqui é lindo demais Sempre faço voo aqui galera Sempre faço voo nesse lugar aqui Eu acho um lugar excelente Pra voar com drone Quem gosta de drone race Aqui também O lugar aqui é ideal Pra fazer esse tipo de voo Mas vamos descer o nosso drone aqui galera Vamos descer o drone Fazer o voo de exploração Gosto de fazer voo Em altura né Rasteira Vamos que vamos Vamos fazer o nosso voo bem baixo Olha só o lugar galera Olha só que lugar As matas aqui Pelo que estou vendo aqui ó Dá pra vir aqui Olha só Não é uma mata completamente fechada Dá pra ver o Agora aqui não Não aqui já fechou né Não tá dando pra ver o chão Não tá dando sim Olha assim Dá pra andar aqui no meio Dessas matas né galera Dessas matas E olha só o coqueiro aqui Do meu lado direito Vamos passar perto aqui Vamos tentar descer o drone aqui Vamos tentar descer bem o drone Vamos tentar fazer aquela exploração Voando bem baixo Como sempre meus voos Mostra onde eu estou Daqui a pouco vocês vão ver Onde o tom drone está Vamos descer aqui Vamos tentar passar entre as árvores Com muito cuidado né Porque da outra vez Não deu muito certo Voar entre os eucalipto Mas vamos voar bem baixo aqui galera Vamos voar bem baixo Ativei aqui o modo esporte Porém aqui eu estou Com os sticks aqui Bem delicados mesmo Pra não forçar muito Olha só Pra não dar nenhum problema Porque costumam sensores Querer desviar do obstáculo E jogar o drone de lado Igual da última vez E vamos passar aqui Aqui passa um avião né E vamos descer o drone Olha só o lugar Lindo lugar É isso aí galera Ali dos meus voos Eu sempre voo com Com sensores ligados né Agora caso Eu queira passar sem obstáculo Eu sempre vou colocar no modo esporte Mas porém tem que ter bastante cuidado né Sempre falo O drone fica nervoso Olha só Vamos passar por baixo da árvore ali Vou ativar o modo esporte Né Com muito cuidado Vamos tentar passar debaixo aqui Dos galhos dessa árvore aqui Né Pra ver o que que acontece Se tivesse Se estivesse aqui com o sensor ligado Ele já ia travar aqui mesmo Né Vamos tentar descer o drone aqui E E Vamos continuar nosso voo Mas tem que ter muito cuidado Olha só Olha só viu No modo esporte Como que ele fica O bichinho fica violento demais Voltar pra GPS Né É isso aí Olha só o muro aqui galera Esse muro é bem alto Né Parece que no Que o muro não é alto Olha só Né Mas esse lugar aqui É sensacional Pra fazer voo com drone Lugar que é lindo demais Olha só Do meu lado direito Parece que tem uma casa Aqui do meu lado direito Olha só Olha só Que sensacional lugar O lugar aparece aqui Que coloca Cavalo Olha que legal galera Olha só Vamos fazer uma Vamos fazer uma órbita aqui Né Pra gente Vamos aproximar mais Vamos tentar fazer uma órbita aqui Mostrando Fazendo aquele voo de lado Mas vou Colocar o drone de frente Pra gente Ter uma noção aqui do lugar Olha só Tá quase passando aqui Perto da telha Olha só Olha só Vamos arrumar o drone aqui É Vamos tentar aqui Voar de lado aqui Mas Eu tô com medo aqui Tem várias fiações aqui Né Vamos cancelar isso aí Vamos passar perto aqui Do poste Olha só Cheio de fiação aqui Fiquei com medo De voar com o drone Aqui de lado E vamos descer o drone Vamos continuar a nossa exploração Está na parte da manhã A chuva parou Né Graças a Deus Então não precisa Preocupar em voltar Com o drone rápido Olha só Tô bem perto do chão Olha só o lugar Eu me encanto com esses lugares Esses verdes Né Olha só E essa chuvinha Que caiu Com certeza As plantinhas agradecem Né Aqui na minha frente Tem vários eucalipos Vamos passar perto aqui Dos eucalipos Agora sempre Quando eu chego perto Aqui dos eucalipos Já começa a me dar Uma Uma tremedeira aqui Mas eu não vou passar Muito perto Dos eucalipos Não galera A gente já pega um trauma Né Aconteceu uma vez Mas eu não quero Que aconteça de novo Olha só Aqui o espaço Aqui é bem aberto Né Mas eu não vou descer O drone mais não Galera Perto de eucalipto Não Vamos passar só perto Aqui Na minha frente Aqui tem uma torre Aqui galera Vamos tentar voar Por cima daquela torre Ali pra gente ver Pra gente ter uma imagem Por cima da torre Né Sempre falam Que dá interferência Já voei várias vezes Perto Dessas torres Nunca deu interferência Nunca deu Né No último voo Que eu fiz Deu interferência No lugar onde eu estava Né Eu nem mesmo sei Por que que deu aquela Interferência No começo do meu voo E aqui ó Né Tem essa torre aqui Olha só Estou aproximando bem Da torre Estou vendo ali Uma casa aqui por baixo Deve ser a guarita E Eu já voei várias vezes Perto de torre de celular Torre de Televisão Torre de Né Nunca deu interferência Olha a torre aqui Do meu lado Aqui olha só A torre aqui galera Vou começar a filmar De baixo E subindo O drone Pra gente ter uma noção Aqui da altura Dessa torre E a visão por cima Da torre Olha só Parece que não tem fim A torre Olha só É sensacional Gosto muito De fazer esse tipo De voo Olha só E tem um pequeno Para-raio E ele é pequeno mesmo Olha só Fazer uma órbita Olha só Que sensacional Gosto muito De fazer esse tipo De voo Olha só A torre De acordo com Fazendo a órbita O drone vai afastando A torre Olha só Outro lago Lá embaixo Galera Olha só A gente faz os voos A gente não imagina Que tem Essas belezas Em volta da gente Olha só Outro lago Vamos tentar descer Perto do muro Ali Né Olha só Outro lugar Outra chacra Aqui atrás Sensacional Olha só O muro quebrado Ali Olha só Né Alguém deve passar Por aqui Olha só O muro quebrado Ali do meu lado esquerdo Mas é isso aí Olha só O lugar lindo demais Lugar sensacional Para fazer voo Com drone Né Drone race Drone Normal mesmo Eu gosto muito De fazer voo Aqui Lugar aqui Que não falta Para a gente fazer Os voos Aqui Olha só Vamos descer o drone Vamos procurar Descer bem o drone Né Gosto de fazer voo Assim Olha Rasteiro Vamos aproximar Perto Aqui Da grama Olha só E o verde Aqui Já está Começando A aparecer Aqui Na Na grama Olha só O verde Aqui destacando Já né É isso aí Vamos descer O drone É galera Que voo Sensacional Lembrando Vocês também Que não são Inscritos No canal Do Tom Drones Né Se inscreva Ativa o sininho Para o youtube Lembrar Lembrar vocês De novos Né Vídeos Que sempre Estou subindo Vídeo Duas vezes Por semana Na maioria Das vezes Agora sim Galera Olha só Já começa a tremedeira Eu vou passar Com o drone Aqui entre as Árvores Aqui galera Coloquei no modo Esporte Mas porém Aqui passa Aqui Deu avião É isso aí Galera E ativa Aí o sininho Né Deixe os seus Comentários Né Deixe o seu Like Para ajudar A fortalecer O canal Do Tom Drones Fala para vocês Eu não ganho Nada do youtube É apenas Vídeo que eu coloco Que eu gosto Muito de postar E colocar Vídeos De voo De drone Né E confesso Para vocês Não espero Nada do youtube Não espero Mesmo Desistir De monetização Né O meu negócio Agora é fazer Voo de drone E postar Para vocês Espero que vocês Também gostem Eu gosto Muito Né Eu acho Uma plataforma Que Que Né Para postar Vídeos E ficar ali Você não perde Os vídeos Né Fica Ali Mesmo que você Não consiga Monetização Então é isso aí Galera Né Se você gostar Deixe aí O seu like Comente E se não gostar Também não tem problema Não pode colocar O dislike Sem problema nenhum Né A gente também Não gosta de tudo Né Mas é isso aí Mas é isso aí Vamos descer o drone Aqui E vamos continuar A nossa Exploração É Ainda bem Que a chuva Parou E dá para fazer O voo Aquele voozinho De exploração Olha só Olha só O muro O drone O drone aqui Passando Entre as fiações Olha só Daqui a pouco Vocês vão ver Onde eu estou Debaixo De uma árvore Bem tranquilo Olha só A árvore Aqui Olha só Só o toco Da árvore Vamos passar Perto Olha só Olha onde o tom drone Está Vou passar Por cima Não vou me aventurar Passar por cima De mini Não Olha só O lugar Muito Espaçoso Aqui o lugar Acordei bem cedo Para fazer o voo Em FPV Para quem não sabe O voo FPV Fazendo o voo Em primeira pessoa Olha só Mas é isso aí Obrigado A todos vocês Que sempre Estão acompanhando Aqui o tom drone Apoiando o canal Do tom drone Fazendo parte Dessa família Um grande abraço Para vocês E até a próxima E todos Ficam Com Deus Valeu galera Tchau